Oi queridos alunos, só erra quem quer. Simulado especial de matemática para os concursos do TRF e TRT em 2013 e 2014. Chegamos na questão número 2 do nosso simulado. Veja anunciada a questão número 2. Questão número 2. Um comerciante vende uma mercadoria por R$ 1.200, ganhando nessa transação um quinto do preço de custo. Por quantos reais deveria vender a mercadoria para ganhar a metade do preço de custo? Bem, vamos à solução. Solução, solução. O comerciante vende uma mercadoria por R$ 1.200. Vou chamar de PV o preço de venda. O preço de venda dele é R$ 1.200. Esse é o preço de venda dessa mercadoria. Eu vou chamar de PC o preço de custo. Esse preço de custo, eu não sei, eu tenho que achar. Mas ele disse que ele vende por R$ 1.200, ganhando nessa transação um quinto do preço de custo. Ora, e o que ele ganha? Bem, o que ele ganha dele é o lucro. É o lucro dele. O lucro vai ser o preço de venda menos o preço de custo. Ele diz que isso é igual a um quinto do preço de custo. Isso é um quinto do preço de custo. Ora, você sabe que o preço de venda é R$ 1.200. Então, você tem R$ 1.200. É igual. Vamos passar esse PC para o lado direito. Ele vai como mais PC mais um quinto de PC. Então, R$ 1.200 é igual a um PC mais um quinto de PC. Se você tirar o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar 5 embaixo. E embaixo vai dar 5. Aqui, não tem nada, é 1. Aí você faz 5 por 1, dá 5. 5 vezes PC vai dar 5 PC. Mais 5 por 5 dá 1. 1 vezes PC dá PC. Portanto, você vai ficar com R$ 1.200. É igual a 5 PC mais um PC vai dar 6 PC sobre 5. 5. Ora, se 6 PC sobre 5 é igual a 1.200, eu posso trocar de lado. 6 PC sobre 5 é igual a 1.200. Então, veio para esse lado aqui. 6 PC sobre 5 é 1.200. Vou escrever aqui. 6 PC sobre 5 é igual a 1.200. 1.200. Então, o preço de custo será 1.200. 5 está dividindo, vai para lá multiplicando. O 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. Vamos simplificar. 1.200 por 6 vai dar 200. Logo, o preço de custo desse produto é 200 vezes 5. O preço de custo dele é igual a 1.000 reais. 1.000 reais. 1.000 reais. Que beleza! Esse comerciante, ele compra um produto por 1.200 e vende... Ele compra por 1.000 reais e vende por 1.200. Ele compra o produto por 1.000 reais e vende por 1.200. A pergunta é, por quantos reais deveria vender a mercadoria para ganhar a metade do preço de custo? O preço de custo é 1.000. Se ele quer ganhar a metade, ele tem que vender pelo preço de custo mais a metade de 1.000. Logo, resposta, 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 o preço de venda dele deverá ser os 1.000 reais, que é o custo, mais o que ele vai ganhar. Ele quer ganhar a metade, olha, a metade do preço de custo. A metade do preço de custo é 500. Logo, ele tem que vender essa mercadoria por 1.500 reais. Tem que vender a mercadoria por 1.500 reais. 1.500 reais, alternativa correta da questão número 2, você encontra na letra E. Questão número 2, só erra quem quer. Ah, letra E, letra E. Continue acompanhando o nosso simulado. Continue acompanhando o simulado. Procure aqui no site a questão número 3. Beleza? Boa sorte, felicidades e até a próxima questão. Obrigado, até lá. Legenda por Sônia Ruberti